E aí pessoal, mais uma gameplay de um novo jogo que eu estou testando recentemente é o World of Warship, que praticamente que é um batalha naval, mas aqui de um modo bem realista né então eu havia sim visto várias propagandas desse jogo em grandes canais como aviões e músicas e hoje no mundo militar né, tanto é que o cadastro foi feito na época quando eu tinha assistido o vídeo patrocinado no Hoje no Mundo Militar né, então você fazendo o cadastro através do link deles, automaticamente você ganha 250 dobrões que aparecem no canto direito superior, 1 milhão em créditos e alguns barcos iniciais que no meu caso foi o Charleston né, que apareceu anteriormente. O Charleston ele seria na parte dos cruzadores, ele seria o número o terceiro, que é o ST Lewis né, então você utilizando o link do canal né, que depois eu vou estar colocando para vocês vai estar recebendo um barco, um navio promocional né, então existem assim várias categorias né, entre battleship, cruiser, destroyer e aircraft carrier né, que seriam os porta-aviões. Existem também assim barcos assim de diversas frotas né, do Japão, Estados Unidos, Rússia, China e por aí vai. Eu vou tentar fazer o jogo com, aí você recebe esses quatro navios né, de diferentes países, mas eu vou primeiro tentar com esse Charleston né, que foi o barco que a gente recebe de presente né, de graça assim, por ter utilizado o link do link do promocional. Então, os primeiros dois é Hashdate, Dat é Japão, o segundo é americano, o terceiro é o Charleston, que é um cruzador, e o quarto acho que, se eu não me engano, é da Alemanha né, então você recebe mais ou menos esses quatro navios, pra fazer as batalhas iniciais, então já que são assim, navios assim, iniciais, você consegue, como é que fala, você vai treinando né, e pra você poder comprar os próximos navios de baixo, você tem que comprar uma categoria anterior né, então vai evoluindo, vai evoluindo, não dá pra você simplesmente ir até o último, o mais foda, de todos, você vai ter que ir comprando o segundo barco mais evoluído, depois o terceiro, que abre ramo pra você comprar outras categorias, como o Battleship, Battleship ou Destroyer, e vai por aí, vai assim em diante né. Então assim, eu já joguei acho que umas quatro ou cinco partidas, então foi, foi interessante, e aqui nós estamos com aquele USS Charleston, que é o cruzador nível 3 mais ou menos, então você recebe até que um barco bem, bem completo, certo, e aqui assim, a estratégia desse jogo, é você tentar assim evitar o confronto direto, porque, no meu caso, se você for fazer confronto direto, vai vir três ou quatro, vão tentar te mirar né, então você meio que vai ser linchado né, então a estratégia, que não sei, não sei se outras pessoas jogam bastante, mas inicialmente eu utilizava bastante dessas ilhas, pra você ficar circulando e se protegendo né, então eu tô aqui o meu barco, simplesmente eu vou usar essas ilhas né, pra, esse aqui ó, o ponto vermelho é o inimigo, então é bom você utilizar as ilhas e você se contornando próximo às ilhas, pra você ficar fora do, da linha de tiro, então, essa é a rota que eu tô pretendendo realizar, pra ficar meio fora assim, e utilizar a ilha pra, pra servir como se fosse um, um, um escudo né, então, vamos tentar fazer aqui o primeiro tiro, então você tem que também antecipar a velocidade e a direção né, do barco, então eu acabei errando, vamos supor, esse barco ele tá muito rápido, então não dá pra você mirar diretamente, que o tiro não vai chegar, então você tem que antecipar, você tem que antecipar, qual o ponto que ele vai chegar, até o seu tiro chegar né, é, acabei errando de novo, então assim é bem, bem, como que fala, batalha naval, mas ao estilo bem realista né, com barcos assim da, se eu não me engano, acho que da segunda guerra mundial, então é bem, bem, bem interessante, eu gostei, aí, consegui acertar, mas ainda tô, tô tentando assim, tô tentando acostumar a sistema de tiros, então ainda tá sendo uma novidade pra mim, e eu gostei bastante, assim, é bem realista, as impressões iniciais foram bem ótimas, ai caramba, nem vi que tinha um, ai caramba, tomei, tomei, acho que 4 ou 5 torpedos, nem vi que tinha um barco inimigo ao meu lado né, então, bom, ainda tô tentando entender a mecânica desse jogo, e eu vou postando novos vídeos, desse, desse jogo de batalha naval, mas as impressões iniciais foram muito bom, é, bem realista, e, se depende, assim, de, de, de um computador potente, não sei, no meu caso, eu tô usando um i7, mais ou menos, com 16 gigas de RAM, e eu tenho uma placa aceleradora, acho que é a GeForce MX150 né, então, com isso eu consigo rodar tranquilamente, eu não sei se, dá pra rodar com configurações um pouco mais baixas, então, acho que vale a pena você, entrar no site da empresa, e checar as configurações recomendadas, e depois da batalha, você, pode, você consegue acompanhar, como é que está sendo, assim, a, como tá indo, assim, as batalhas, né, em outros ângulos, então, bom, acabamos perdendo, e nós recebemos, assim, alguns créditos, e algumas experiências, que são essas estrelas, que eu vou estar comentando nos próximos vídeos, então, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, e falou!